O Jota, sem condições viu, sem condições não, aqui no posto de gasolina da Cavadão Pereira. O Jota, sem condições não, aqui no posto de gasolina da Cavadão, aqui no posto de gasolina da Cavadão Pereira. O Jota, sem condições não, aqui no posto de gasolina da Cavadão. Eu acho que a prefeitura tinha que fazer um piscinão aqui, né? Eu acho que é um piscinão aqui, né? Eu acho que é pra gente... Ele tá aqui no portão, moço, pula pra dentro da casa dele aí, cuidado com a lança! Aqui por onde o 203 trafega, assim como é que tá? O piscinão do roxidale já está transbordando, olha aí, ó! Misericórdia, o povo do outro lado já vai se afogar de novo, outra vez, só Jesus! Não, o negócio tá feio, tá feio! Estão tirando um cara desse carro aqui, pra ele que eu vou te mandar! Olha aí, ó, pra quem nunca viu, uma caixa d'água sobre as águas, caixa Jesus! Não, eu tô falando a mesma! Não é assim que eu amarrei, cara! Amarrei o fogo de carro aqui, ó, pra mim, pra mim! Ó! Se ele cair aqui no meio, cara, pega a nota, pegando o som, tá? Aí ele trava ali, ó! Aí travou! Ah, tá aí bem, tudo bem! Não, não tem que entender, tá? Não tem? Não tem que ter atendido a luz de ré! Tá aí, Chile! A caixa de 5 mil ritmos deve ser! Faltou o jet, rapa! E o que o Estado do governo não pegou essa? Não tem que ter atendido a casa! O cara já pegou o resgate, né? Da obra que tem a luz! Gente, olha aqui a situação aqui no Parque Ecológico! Olha aí, meu Deus do céu, que coisa! Olha isso, gente! Olha isso! Olha isso! Tô pela Procedural do Lucas Célique, é sério, tô tentando acessar aí a localização da 210, a gente vai tentar ficar mais próximo, porém a pia totalmente elevada aí pela correntinha da... Tô pela Procedural do Lucas Célique, é sério, tá? Tô pela Procedural do Lucas Célique, é sério... Tá levando embora Tá levando embora Tá dançando a rua, gente Olha como tá hoje Tá parecendo um rio Tietê Olha isso Que princesa Deus, tenha misericórdia Ai meu pai, mas olha o carro Meu Deus, o voo do menino Eles tão dentro da perua? Não sei Tá levando embora O que é isso? Olha aí pessoal, muita chuva agora aqui em Cordeirópolis, logo ali embaixo é o fato de uma máquina trabalhar lá porque essa madrugada já foi inundada. Não sei se algum feirante perdeu a barraca, mas é tanta caixa de plástico, de madeira, muito de fruta.